Bom, vamos falar sobre o Hospital Naval Mastírio Dias, tá? Prova, fase única, bacana, presta a prova, curte uma praia no RJ, Lucão, fala. Não vamos falar da prainha, mas vamos falar do edital. Vamos falar da prova, tá nas suas mãos, destrincha ela aí pra gente. Sejam bem-vindos, vamos começar então com as informações gerais do edital desse ano. Se teve alguma mudança importante, vou te apresentar o quadro de vagas pra ver se a sua residência dos sonhos está aqui. Depois a gente conversa um pouquinho das estatísticas da prova, combinado? Então vai lá. Inscrições de 12 do 8 até amanhã, até 29 do 8, estamos gravando hoje no dia 28, então caso, quando você estiver assistindo esse vídeo, se você não fez, não vai mais ter chance. Taxa de inscrição 200 reais. Quantidade de vagas 49, olha só, é bastante, sempre é requisito e a data da prova confirmada então por dia 10 do 11, 10 de novembro. A prova tem duração de três horas e você fica, meu Deus, tão pouco tempo, tranquilo. A prova tem 50 questões. É por isso que eu falei da praia, porque é uma provinha assim, Pedro, eu tô curtindo a prainha, vou lá fazer cinquentinha questões, volta a curtir a praia. Exatamente. Você pede, dependendo do nível da pessoa, você pede o almoço, Lucas, na praia? A hora que você acabou a prova, dá tempo de você voltar pra comente. Quente, entendeu? Porque três horinhas no máximo, a maioria dos alunos saem antes disso, bem antes disso, né? Show. A prova vai acontecer, inclusive, das dez e meia a uma e meia, pra você conseguir aproveitar o restante do dia na praia. E o almoço. E como o Pedro falou, fase única, tá? Objetiva, presencial, 50 questões com cinco alternativas. Recursos, prazo de três dias, a partir de divulgação do gabarito, que vai ser no dia doze. Só que detalhe, vai ter que ser entregue pessoalmente os recursos. Resultado final do dia trinta e um de janeiro. Local da prova, Rio de Janeiro, ainda não tá confirmado o local exato. E aí eu vou colocar pra você aqui na tela, pra você ver as informações gerais, caso tenha algum detalhe pra você anotar, tirar foto. E aí você volta comigo com relação às vagas. O que que a gente tem aqui? Anestésio, duas vagas, temos vagas de dermato, três vagas, medicina nuclear, neuro, oftalmo, são quatro vagas, ortopedia, oito vagas de ortopedia, é o que mais tem. Psiquiatria, radiologia, enfim. Com relação às mudanças, eles deixaram claro aqui, com relação aos horários, não tinha algo tão especificado. Tinha aqui, mas eles fizeram questão de ressaltar, olha só. Após o fechamento dos portões, os candidatos deverão se apresentar à sala setor até às nove e cinquenta, porque os portões fecham às nove. Agora, se vocês... Às dez? Às dez? Às nove os portões. Às nove? Aham. Então, você fica uma hora ali zanzando, só que se você não se apresentar na sala, não tem, não tem papo. Você não vai participar do processo seletivo. Não tem choro nem vela, então fica babando, não. Exatamente, só que a prova acontece só às dez e meia, começa às dez e meia. Então, tem esse tempo aí de de transição. Só com relação às vagas que você viu ali antes, isso não é nenhuma mudança, mas no edital você tem especificado ali que um, no quadrinho, é ampla concorrência, dois e aquelas reservadas ao serviço militar obrigatório. Esse ano ele trouxe no edital o nome das pessoas que estão com as vagas reservadas e, por fim, três são as vagas reservadas a candidatos negros, pretos e partos. Isso é importante falar, pessoal, porque assim, quando você olha, você fala assim, ah, putz, vagas totais, oito. Vamos pegar o top como exemplo aí. Só que são três vagas pra ampla concorrência, porque três estão reservadas pro serviço militar e duas pra cotas. Então, ah, Pedro, oito? Não. Pra ampla concorrência são três, tá? Então, sempre quando você for avaliar, se você for ampla concorrência, avalie a coluna um, que são essas vagas disponíveis pra ampla concorrência, beleza? Show. Com relação à prova, pra você que gosta de algo mais bem separado, bem organizado, você não vai gostar muito dessa questão da HNMD, que ele mistura todas as questões. Isso engraçado, Lucas, isso aí, porque o aluno me manda mensagem falando assim, Pedro, não acredito, só caiu clínica, não caiu uma questão de preventivo, não caiu nada. Porque às vezes ele coloca lá um, pega um paciente e coloca lá uma criança, por exemplo, com apendicite. Aí o aluno acha, não, isso aqui é cirurgia, mas na verdade tá dentro da prova de pediatria. Isso é muito importante a gente comentar, né? Perfeito. Ele coloca num contexto de APS, alguns casos gerais e na verdade é preventivo. Mas tá bagunçado aí no meio, então você se tá acostumado aos bloquinhos, não vai encontrar na prova da HNMD. Eu tenho aluno, Lucas, que me manda falando, Pedro, eu quero entrar com recurso, vamos empugnar a prova, porque fala lá dentro da lei, lá do, do, das residências médicas que tem que ser igualitária, dividir entre questões de geópede, preventivo e tal, mas é porque tem essa dupla interpretação. Às vezes você vai olhar e fala, putz, mas isso aqui não é preventivo, é mais clínica, mas às vezes é uma epidemiologia clínica, às vezes é, enfim. Então, não precisa estressar com isso. Hospital Naval Marcelo Dias é assim, é o padrão de prova deles, tá? Isso, já vai, já vai despreocupado pra não, não se estressar lá na hora. A prova em geral é bem objetiva, bem direta, tá? Se você achou três horas tranquilo, em geral você não leva todo esse tempo pra conseguir finalizar a prova e ela cobra normalmente algumas decorebinhas clássicas ali, de por exemplo, a artéria tal, qual que é a origem dessa artéria? Gosta muito de cobrar tríade, a tríade é constituída do quê? Ah, os sinal semiológicos, sinal de Murphy, tríade de Beck, então decorebinhas mesmo que não tem muito o que você ficar pensando, ou você sabe ou não sabe? Então, a ideia é que você termine bem rápido a prova. Na tela pra você, as estatísticas de clínica médica, você tem várias empatadas, então é bem distribuída a prova no geral de assuntos cobrados, então você tem ali anemias, asma, disfagia, doença da tireoide, tudo empatados em primeiro lugar. Agora, cirurgia tem um predomínio maior da parte de gastrocirúrgica, o grupo como um todo, perioperatório e trauma. Só que nos assuntos específicos, olha só, pós-operatório predomina ainda com sete questões, depois vem hérnias, inguínio femorais e trauma abdominal, combinado? Ah, Lucas, e com relação a GEO e PED, também questões mais diretas, em GEO a gente tem assistência ao trabalho de parto em primeiro lugar, com oito questões nos últimos anos, e aí você tem ali que eu ressaltei, colo uterino, mamas, endométrio, ovários que juntas compõem o grupinho da Oncogineco, então é algo que o HNMD, o Hospital Naval Marcílio Dias gosta de cobrar. Agora, na pediatria, o grupinho de neonato se destaca, porque você tem ali reanimação neonatal, infecções congênitas, testes de triagem, essas que estão com o quadradinho, com retângulo, elas juntas formam a neonato. Agora, os dois temas isolados que mais caem, doenças exantemáticas e imunizações. E eventualmente, cair a imunização, você sabe se é preventiva, se é pediatria, não tem como você ter esse detalhamento, né? E por fim, preventiva, acaba entrando mais estudos epidemiológicos e vigilância, porque a gente acaba encaixando as outras questões. Em clínica. Em clínica, pediatria, então tem esse viés. Mas você teve 17 questões aí no último ano de estudos epidemiológicos, é algo bem importante. Tranquilo? Passo então agora com relação ao currículo, Pedro. Bom, currículo muito simples, não tem. Então, é frase única, então você não precisa se preocupar. Por isso que eu falo e eu brinco com meus alunos. filhos, quer curtir o RJ, papai tá pagando a prova, vai lá e tal, é hospital naval, mas sírio dia, você não precisa preocupar com currículo, 50 questões e... mas assim, prepare pra uma prova que você não precisa, não vai ser aquela prova que você vai raciocinar demais sair com a cabeça quente. São questões diretas, como o Lucas já falou, ou sabe ou não sabe, é uma prova que a a banca, que é a banca própria, marinha, enfim, eles não tem aquele preciosismo em trazer um caso clínico rebuscado, fazer você pensar, ver se você pensa. Normalmente o cara pega lá, vem da cabeça dele, bateu um painócio, falou assim, vou cobrar, tria de de beck, pap, coloca lá. Tanto que uma das coisas pra quem vai prestar o hospital naval, Massírio Dias, que a gente fala, é no código ou em algum lugar pegar os decorebas, profundar em decorebas, que eles gostam muito, às vezes, de anatomia, de aqueles diagnósticos específicos de epônimo, tem algumas questões relacionadas a isso. Mas é uma prova muito bacana, assim, de se fazer, tem várias especialidades, um hospital renomado, vários anos, é um hospital militar, então tem algumas regras que a gente não vê em outros hospitais, algumas coisas específicas. Para você que está com dúvida, eu sugiro que você pergunte dos programas, tem programas de residência médica que são muito bons, tem programas de residência médica que já não tem um volume tão grande, pelo perfil do hospital e tudo. Então, às vezes, os chefes saem onde são, então é muito importante que você pergunte para quem está lá, para saber como é a residência, tá? É isso. Bom, Lucas, quer finalizar, falar mais alguma coisa para eles? Bom, é isso, fase única, aproveitar. A gente vai deixar para você aqui na descrição do vídeo essas estatísticas que a gente trouxe, um PDF para você baixar, para que você tenha esse guia e conte com a gente nessa reta final, qualquer dúvida estamos à disposição, bons estudos e até a próxima. É isso, então você não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar um like, o comentário, que essa é a nossa energia, estou te pedindo isso. Além disso, lembrar a vocês que o processo seletivo da mentoria de 2025 já está com as inscrições abertas, então se faz sentido para você, se esse ano não der certo ou se você está se preparando, quer um direcionamento individual, personalizado, coisa fina, não essas pseudo-mentorias que tem por aí, individual. Só para você ter uma ideia, ano passado a gente teve mais de 3 mil alunos na fila de espera que a gente não conseguiu absorver. Por quê? Porque a gente preza no IPM, no código, tudo que nós fazemos, gente, nós, eu, Lucas, a gente vive para isso, isso não é um hobby para a gente. Então, a gente faz com muita qualidade, beleza? É isso, um abraço e até a próxima.